Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês hoje neste tipo ao vivo. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo por volta das 10 ou 11 horas da noite e todos os dias às 11 da manhã tem relato ao vivo, tem relato ao vivo não Ana, tem relato de segunda a terça tem tipo ao vivo, de segunda a sexta tem tipo ao vivo, de sábado tem coletânea de relatos, de domingo coletânea temática de relatos. Certo? E meio dia e meia é o horário do Mateus com o almanac assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo e um domingo ou outro o especial do Mateus. Gente, tá no 22 aqui, mas ainda parece que tá calor. Vamos lá, baixando, vamos pôr no turbo, 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 turbo. Pronto, vamos dar prosseguimento então aos tipos ao vivo aí das 11 da manhã, certo? Olha só, não se esqueça de dar uma fuçadinha na loja assombrada. Olha a novidade que temos aqui, ó, camiseta baseada no Maledite. Tá vendo, ó? Tudo volta. É uma medusa aqui, ó, que ela, na verdade, a língua é uma cobra, né? Só fala a coisa que não deve, só que isso mesmo atacou. Ataca, ou seja, tudo volta. Tudo que você põe pra fora, uma hora retorna a você. Né? Então, esta é a camiseta baseada na Maledite, tá? E só que ela não está venda na loja ainda não, tá? Ela vai ser lançada lá na Horror Expo. Primeiro nós vamos vender lá na Horror e depois ela vai ser vendida aqui no site. Certinho? Então, vamos ao relato de hoje, que é este daqui. Relato peculiar da minha vida. Um relato sobre a vida e alguns acontecimentos peculiares como enxergados por mim. Enxergados por mim? Olá, Ana, tudo bem? Sou homem, sexo masculino, 22 anos de idade. Curso faculdade em um determinado município da região sudeste. Não existe nada especial sobre mim. Não sou uma pessoa dedicada. Questiono a minha inteligência. Se eu tivesse que falar sobre minha melhor característica, eu citaria minha memória fotográfica. Ajuda bastante no dia a dia, mas mesmo assim não é nada sobre-humano. E boa parte das pessoas conseguem uma memória igual com algum tempo e esforço. Mesmo assim, gostaria de compartilhar um pouco sobre a minha trajetória de vida e alguns acontecimentos peculiares que tomaram lugar nesses 22 anos. Que tornam a minha história de vida algo um pouco mais interessante. Primeiramente, nasci às 19 horas em determinado hospital, aproximadamente 300 quilômetros de onde moro hoje. Filho de cidadãos de classe média, trabalhadores, sempre tive a impressão de que os meus pais escondiam algo de mim. Sempre tive a impressão de que os meus pais escondiam algo de mim. Pois mesmo hoje, sinto que não os compreendo completamente e parece que eles sempre estão com algo na ponta da língua, sabe? Tipo aquela sensação que as pessoas estão com um segredo e tá quase saindo. Mas mesmo assim não contam? Ou pode ser só impressão mesmo. Tive alguns problemas ao nascer. Pois aspirei líquido amniótico demais. Os médicos disseram à minha mãe que eu seria um vegetal. Porém, não tenho nenhuma sequela. Minha mãe sempre deixou muito claro que ela não teria dúvidas que eu conseguiria superar aquela situação. Não teria dúvidas que eu conseguiria superar aquela situação. Coisa de mãe, normal. A mesma mãe que me disse isso é a mãe que praticava magia negra uns 20 anos atrás. Por isso vou falar o que ela me contou quando eu tinha 17 anos. Na noite do meu nascimento, a lua estava cheia no céu. Três crianças morreram com o mesmo problema, antes de mim no mesmo hospital, por três dias seguidos. Eu fui a quarta criança no quarto dia. Pra mim, saber disso não teve utilidade nenhuma. Mas não muda o fato de que a minha mãe me contou isso quando eu tinha essa idade. Quando questionei ela novamente aos 21 anos, Ela disse que não se lembrava de nada disso e que não tinha me contado nada. Eu sei que a minha mãe praticava as artes sombrias, Pois já achei livros dela em casa quando era criança, Os quais continham feitiços dos mais diversos tipos, Com o intuito de matar inimigos, Os quais quase sempre envolviam sangue e velas negras. Além de que eu me lembro de diversos momentos pontuais em minha infância que me indicam o mesmo, Os quais contarei abaixo. É tudo muito estranho, Ana. Apesar de eu ter todas as provas possíveis de que a minha mãe era ruim, Sempre que eu a questionava sobre as suas práticas, ela negava. Mas era um tipo de negação diferente, Como se ela realmente não soubesse do que eu estava falando. Como se no momento em que eu tocasse no assunto, ela esquecesse. De um desses livros de feitiçaria, arranquei uma página. Mesma coisa, feitiço para matar gente. Isso quando eu ainda era pequeno. Depois coloquei em um lugar que só eu saberia onde estava. E Ana, se eu tenho confiança em uma coisa, é na minha memória. Mesmo quando eu era pequeno, eu já tinha essa confiança. Mas não estava lá. Não tenho provas sobre as atividades da minha mãe. Todas sumiram da mesma forma, Como se fossem feitas para serem apagadas assim que eu descobrisse. Tenho memórias estranhas com a minha mãe de quando eu era criança. Todas confirmadas pela mesma quando eu tinha uns 17 anos. Lembro de visitar uma casa antiga com frequência. Modelo Senzala. Ao lado de um precipício, o qual continha um riacho muito estreito em seu fundo. Eu lembro daquela casa, mas o que chamava mais atenção era a árvore que ficava no alto de uma colina que dava para o precipício. Eu recontei essa memória para minha mãe e a mesma confirmou tudo. Era uma casa, uma árvore grande, um precipício e um riacho. Até aí tudo bem, menos a parte que na minha memória essa árvore grande, velha e seca, estava cercada de luzes. O que mais me chamou a atenção foram as luzes, que serviam como flores naquela árvore. Minha mãe confirmou tudo, menos as luzes, que serviam... Minha mãe confirmou tudo, menos as luzes, né? Questionei sobre aquele lugar. Como esperado, era um lugar de magia. Imagina isso, levando uma criança de uns 5 anos para um sítio de magia negra. Quando comentei sobre as luzes, ela não se abalou. Apenas disse que aquele era um lugar de magia. Também lembro de ter sido levado para um centro espírita quando pequeno. Porém, não lembro de ter experiências lá. Ela só fazia isso comigo. Não me lembro de estar acompanhado pelo meu irmão. Pelo meu irmão, dois anos mais novo que eu. Nenhuma dessas viagens ele estava junto. Apesar de tudo, nunca senti medo dessas coisas quando criança. Talvez pela inocência, mas era natural para mim. Até porque eu também tinha alguns hábitos bizarros quando criança. Minhas memórias mais velhas são de mim acordando de madrugada e andando pela casa. E digo memórias velhas, velhas mesmo. Tipo, quando eu tinha uns 2 ou 3 anos de idade. Eu aprendi a andar com 6 meses e falar fluentemente com 1 ano. E era um hobby meu acordar de madrugada e andar pela casa. Eu andava e olhava para todos os cantos. A luz da lua me atraía. Eu ficava conversando sozinho, chamava pela minha mãe. Posso estar enganado, mas tenho a impressão que sempre era 3 da manhã. Mas se fosse uma ou duas, não deixa menos bizarro o fato que deixavam uma criança de 2 anos de idade andar pela casa sozinha de madrugada. Ainda mais que a criança andava e não tinha medo. A última experiência que me lembro de andar de madrugada, eu já deveria ter uns 4 anos. Me lembro de andar a esmo pela casa. De noite, só por andar. Contudo, nesse dia tive minha primeira experiência com aparições. Quando chamava pela minha mãe, entrei em seu quarto. Tinha uma mulher sentada em sua cama, toda de branco. Chamei essa mulher, pois achei que era minha mãe. A mulher não respondeu. Aí eu cheguei perto, só para a mulher sumir assim do nada. Quando ela sumiu, vi meus dois pais deitados na cama, dormindo quietinhos. Uma reação normal seria gritar, ou chorar, ou sair correndo. Até porque, quando eu tinha 4 anos, eu já tinha escutado histórias de fantasma. Mas não foi isso que aconteceu. O pequeno... O pequeno, ou simplesmente, me desculpe a palavra... O pequeno eu... O pequeno eu, simplesmente, me desculpe a palavra... Tocou um dane-se para aquilo ali... Desistiu de chamar a mãe e voltou para a cama dormir. Também comentei sobre essa memória com a minha mãe, quando eu tinha 17 anos. Era uma casa alugada, pois o meu pai alugou diversos imóveis devido à alta rotatividade de sua profissão. Antes dos meus 17 anos, eu nunca havia falado sobre essa experiência nessa casa com a minha mãe. Então, não teria como eu saber de nada do que eu vou dizer a seguir. O que ela me disse foi o seguinte... Faz sentido você ter visto essa mulher naquela casa. Afinal de contas, a casa era assombrada. Vivia infestada de escorpiões e outros tipos de animais peçonhentos. Eu ficava sozinha em casa de noite quando seu pai ia para a faculdade. E o nosso poodle ficava rosnando e latindo para o nada. Eu sentia calafrios quando estava no computador pela noite. Quadros tremiam e caíam da parede. Mesma coisa com os copos. Acho que quem você viu foi a dona do imóvel. Ela construiu aquela casa para o pai dela, mas morreu antes de acabar a casa. Aí o pai dela alugou a casa para a gente. Por incrível que pareça... Bom, foi isso que ela disse. Por incrível que pareça, eu fiquei feliz com a notícia. Pois eu não havia como eu saber da história da mulher. E eu não sabia que a casa era assombrada. Ou seja, eu não era doido naquela época. Você já deve ter reparado que eu estou escrevendo muito sobre os meus 17 anos. Então eu vou explicar o que aconteceu nessa idade em mais detalhes abaixo. Deixa eu só ver se está tudo certo aí na gravação. Vou tomar uma coquinha. Pronto. Não tive uma infância ruim, Ana. Comparado à maioria das pessoas em nosso país, né? Crescendo também, não tive completo amor e apoio dos meus pais. Como é muito comum. Eu apanhava se tirasse menos de 8,5 na escola. Eu era agredido com frequência. Já cheguei a levar uma tigela de óleo fervente na cara da minha mãe quando eu tinha 7 anos. A qual não deixou nenhuma cicatriz por mérito meu. Já cheguei a levar essa patada do meu pai na cabeça, no meio da rua. Nós sempre mudávamos e eu nunca mantinha amigos. Acostumei a crescer sem amigos. Laços pra mim até hoje não possuem tanto valor. Resumindo, eu criança não era muito feliz. A adolescência chegou e eu me tornei um adolescente deprimido que jogava no computador 15 horas por dia. Pensava em acabar com tudo com frequência. Não tinha interesse em amigos ou relacionamentos. O único motivo da minha mãe me deixar jogar por períodos prolongados era porque eu tirava 10 em todas as matérias da escola, mesmo sem estudar. O que não é certo, pois eu não tinha interesse nenhum em nada na vida. Eu só queria passar fome e definhar até morrer. O ponto mais baixo da minha depressão foi aos 17 anos de idade. Eu estava anoréxico, pesava 50 quilos com 1,80m de altura, passava 3 dias sem comer nada, só queria definhar e morrer. Então, pesquisando na internet um dia, descobri sobre demônios e goétia. Achei o conceito de evocação muito interessante e resolvi me aprofundar no assunto, do paranormal e oculto. Por isso passei a conversar mais sobre isso com a minha mãe. Até porque eu era cético e precisei relembrar toda a minha infância antes de fazer qualquer coisa. Para mim não fazia diferença nenhuma se acontecesse alguma coisa ruim ou se desse algo errado nos rituais, pois eu já morreria de qualquer maneira. Havia planejado acabar com tudo assim que fizesse a prova do vestibular, pois a anorexia estava demorando tempo demais. Pesquisei sobre diversos demônios e encontrei um com o qual tinha mais afinidade. Não fiz o ritual padrão, com proteção e sacrifício, apenas desenhei o selo do demônio e fiz o ritual, o que não posso falar aqui, mas ele fez. Eu orei para aquela entidade e pedi poder. Não ofereci nada em troca e também estava subentendido que eu não daria nada. A partir daí começaram a acontecer algumas experiências que na época me chocaram bastante. Poucas noites depois que fiz o ritual, acordei de madrugada e vi um ser esqueletal de aproximadamente dois metros de altura parada em frente à minha cama, no esqueleto. Um ser, tipo um esqueleto. O ser era negro, da cor do escuro, mas com tons de azulado. Seu tórax era largo, suas costelas eram visíveis, seus braços eram longos e finos como se fossem apenas ossos. Sua cara não tinha formato definido. Minha reação foi acordar com um berro. Pulei da cama e saí correndo pelo quarto. Bati em todos os móveis pelo caminho e o berro foi tão forte que todas as luzes da vizinhança se acenderam. Isso tudo foi algo bem fora de caráter para mim. Pois eu era anoréxico e frágil. Eu não aguentava nada. Falei aos prantos para os meus pais da aparição, mas eles acharam que era alguém de carne e osso. Tanto é que meu pai acendeu todas as luzes da casa e buscou por um invasor. Apenas para não encontrar ninguém. Mal sabia eu que era apenas o começo dessas visões. Eu em momento algum me arrependi de ter feito aquele ritual, pois eu já morreria de qualquer forma. Então não fazia diferença. Eu queria sentir algo novo. Eu mudei de quarto após o primeiro incidente. Mas mesmo assim elas continuaram por meses. Eles continuaram por meses. Eu via formas animalescas, negras em meu quarto, como algo que lembrasse um macaco ou uma pessoa que andasse sobre os quatro membros. Eu acordava no chão de noite com a sensação de ter sido levitado da cama. Eu acordava escutando rosnados e sussurros, os quais falavam coisas ruins. Como por exemplo uma vez que acordei assustado e corri ao quarto da minha mãe falando que uma mulher me disse 41 vezes que ia me matar. De noite era um inferno. Porém durante o dia eu não tinha medo. Sinceramente era mais o susto de me levantar de noite e me deparar com aquelas coisas. Justo quando eu estava mais vulnerável. Pois foi nessa época também que comecei a ficar mais forte. Fiquei mais confiante aos poucos. Associado a isso passei a sentir que tinha outro eu dentro de mim. Um eu que eu desconhecia até o momento. Esse eu me dava coragem. Eu sentia que podia contar com ele pra tudo. Resolvi que não queria mais morrer. E já não pagaria preço nenhum por nada. Eu era e ainda sou um energúmeno. Mexia com coisas desconhecidas. Então eu fiz a única coisa que eu podia fazer. Usei o meu eu novo e aproveitei do meu instinto que eu tinha acabado de descobrir. Tentei me comunicar com aquele demônio novamente. Porém desta segunda vez a sensação, assim como o processo, foram diferentes. E eu senti que algo completamente novo se aproximou de mim. Era algo quente. Que me abraçaria se eu quisesse. Mas eu recusei seu abraço. Ainda não sei o motivo. Eu apenas disse. Quero viver. Me passa no vestibular, no curso que eu quero e eu vou... Me passa no vestibular, no curso que eu quero ou eu vou acabar comigo. E então, Ana, a divindade respondeu. Senti todos os ossos do meu corpo vibrarem quando ela fez isso. Essa energia pediu algo em troca. Qualquer coisa que eu oferecesse estaria bom. Mas instintivamente eu já sabia que quanto maior a minha oferenda, melhores os resultados. Então, eu ofereci a minha felicidade futura. Uma troca justa pra mim. A minha felicidade em troca de vários anos de vida. Se eu morresse ali, mesmo, não teria felicidade alguma, de qualquer forma. Na época do vestibular, eu via sinais por todos os cantos de que eu passaria. É besteira, mas eu associava e ainda associo numerologia com presságios. E pra todo o lado que eu olhava, eu via os sinais. Não estudei, não me esforcei e passei no curso mais concorrido do país. Não recebi nenhum parabéns do meu pai, só pra constar. Já na faculdade, com 18 anos, senti ainda mais mudanças em meu comportamento. Passei a comer direito e parece que as minhas palavras ganharam peso. Soltei, saltei do zero ao cem em quatro segundos. Em um ano, eu me tornei uma pessoa completamente diferente. Estava fisicamente forte e autoconfiante. Não era mais a mesma pessoa. Passei a ter a habilidade de falar coisas e elas acontecerem. Desejei a morte de três pessoas por volta de três anos atrás e, curiosamente, as três faleceram. Hoje em dia, não faço mais isso. Mesmo que tenha a mínima possibilidade de ser só coisa da minha cabeça, eu prefiro não ficar arriscando. Ainda assim, sempre que preciso de alguma coisa adicional, eu volto a recorrer àquela divindade. Sempre pagando as minhas promessas. Porém, com o tempo, percebi que eu poderia simplesmente não pagar nada. Que a dívida era minha comigo mesmo. A alma não é algo estável. Ela é construída a todo momento. Ao vender uma parte da minha alma, é verdade que eu nunca mais recuperarei a parte vendida. Mas também é verdade que eu posso me tornar equivalente novamente através da experiência. Pois a alma cresce e evolui. Por isso, passei a valorizar todas as experiências da minha vida. Inclusive a brisa que sopra de manhã. Com o intuito de recuperar esses pedacinhos que eu já perdi. As experiências cessaram faz uns dois anos. E mesmo sendo grato por tudo que essa divindade fez por mim até hoje. Tinha uma curiosidade sobre os reais motivos. E a identidade desse ser que tanto me ajudava, ajuda e vai ajudar. Isso até o início deste ano. Em que tive uma série de sonhos estranhos. Os quais iluminaram um pouco esse assunto. Nesses sonhos, geralmente havia uma figura a qual eu me referia como pai. Esse pai eu nunca consegui ver. Apenas falava dele nos sonhos. Em um desses sonhos, eu só ficava deitado na cama em posição fetal. Murmurando para minha mãe o seguinte. O meu pai está chegando. Ele tem olhos vermelhos. O meu pai está chegando. Incansavelmente dizendo isso até acordar. Em outro sonho, eu estava em minha casa. E a casa era a mesma. Era a mesma de antes de uma reforma que fizemos nela. Nesse sonho, uma cachorrinha minha, que morreu faz uns anos, saiu caminhando da tumba dela no quintal, até que subiu as escadas e chegou até nós. Celebramos a sua volta, contentes, até que o céu se tornou escuro com rajadas de vermelho. E lembro de parar então e fixar o olhar no horizonte nesse sonho. Minha mãe me pergunta então para o que eu estou olhando e eu digo, é o meu pai. Ao que ela responde, mas o seu pai está bem aqui do seu lado. Eu ignoro a minha mãe e continuo encarando o horizonte. Nuvens vermelhas se formam, além de relâmpagos cor de sangue, tudo misturado no preto. Aos prantos, eu dirijo a palavra para o horizonte turbulento. Por que você está fazendo isso, pai? Então acontece uma explosão, um clarão e eu acordo. Tive vários sonhos com essa abstração chamada pai, mas até agora não cheguei a nenhuma conclusão. Apenas mais alguma dentre muitas outras estranhices e peculiaridades. Eu gostaria de saber a sua opinião. Quem é pai? Qual é a da minha mãe? Você acha que isso tudo está relacionado? Olha. Sim. Sim. Se realmente tudo isso aconteceu, está acontecendo e tudo mais. Ah, e a possibilidade de tua mãe ter feito um belo de um pacto para salvar a sua vida. E nisso pode ter envolvido aquelas crianças no hospital. Pode ter envolvido outras coisas. Você pode ter nascido com um pacto pré-feito. Já que sua mãe já mexia com essas coisas e te levava nos locais. Não era à toa. Só você, não seu irmão. Ou você já foi dado a ela com um certo propósito. Mas acredito que isso não vai levar a coisas boas. Talvez momentaneamente. Mas se você não está preocupado com o futuro, seja feliz enquanto pode. Peraí, deixa eu tomar coca. Né? Porque pelo tudo que diz aqui, não sei. Não sei. Apenas um pensamento. Digam vocês aí nos comentários. Certo, pessoal? E esse foi o relato de hoje. Muito obrigada a vocês que assistiram. Tenham um bom dia. E fiquem atentos. Que logo mais à noite tem mais relatos para vocês. Ok? Beijos e fui!